Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygenor Included na nossa mini base e eu fiz várias coisas aqui. Fiz várias coisas aqui, comecei a preparar a área da diversão deles, mas essa aqui está errada, eu me toquei que a altura aqui está errada, eu tenho que abaixar isso aqui mais um quadrado, mas eu não posso abaixar, eu teria que subir esse aqui mais um, e aí eu diminuiria essa área aqui em cima para dois e eu não sei se ia ficar legal, mas depois eu vejo isso. Por enquanto, só tenho que cancelar esse aqui, porque o correto aqui era esse bloco que está nessa altura aqui, isso aqui deveria sair, mas depois eu mexo com isso, isso aqui não é coisa para fazer durante o episódio. Eu esperei bastante tempo até vir o bicho do óleo, ele já está aqui no esquema, esse Sweep Dock aqui eu vou ter que tirar, porque ele pegou tungstênio e etanol, então eu vou desmontar isso aqui. E caiu um monte de etanol no chão aqui, eu tive que secar, por isso que tem etanol aqui dentro. Aí o que eu tenho que fazer agora, eu tenho que tirar esse etanol aqui e puxar ele para dentro de novo aqui. Eu esqueci, eu coloquei blocos de metal no episódio passado. Tá vendo, você fica muito tempo sem fazer as coisas, acaba cometendo essas besteiras, mas eu troquei já aqui, agora está com um bloco de malha, está tranquilo. A temperatura aqui já está ótima já, para criar o bicho do óleo, ele já está no esqueminha. E o que eu fiz aqui, eu coloquei no automático, tá vendo aqui, quando você puxa a automação para cá, para baixo, você deixa o seu foguete automático. Então toda vez que o foguete estiver pronto, ele já lança. Então o que eu fiz, eu coloquei os dois foguetes, para ficar indo buscar ciência sem parar. Depois que você pesquisa um asteroide, cada módulo de pesquisa desse aqui, ele traz demais. Volta 10 de ciência. Então cada viagem que eu fazia, eu trazia 50 de ciência, com cada foguete desse aqui. Então era mais ou menos 100 de ciência que eu conseguia trazer a cada dois ciclos e meio. E aí isso me gerou tudo isso de pesquisa. Aqui, ó. Cadê? Ó, me gerou tudo isso de pesquisa interestelar. Tá vendo, eu consegui terminar combustão criogênica, carga sólida e já comecei a carga líquida e sólida. E aí faltou só a carga única, né? Mas de qualquer maneira deu bom. Eu já tirei as plantações de rangarvore, já tirei as plantações de fruto de seda. Depois eu vou colocar alguma outra coisa que provavelmente vai ser criação. Coloquei aqui pra... Um lugarzinho aqui pra pegar água, né? Porque eu tava faltando água pra pesquisa, mas ele tá meio que bugado ali. E deixa eu ver o que mais. E eu preciso trocar o encanamento do banheiro. Eu preciso mudar isso aqui, ó. A prioridade agora não é mais pra cá, ó. Deixa eu desmontar isso aqui, tirar isso aqui. Vamos acelerar. Essa ponte aqui, ó. Desmontar ela. Isso aqui eu já posso até remover. Isso aqui que eu tava pingando água lá, né? Isso aqui vai demorar muitos ciclos pra... Pra tirar. Teve um mod que eu instalei, que eu acabei não usando nessa série, mas também essa série aqui era meio complicada de usar. Deixa eu até diminuir a velocidade. Que é a oficina mecânica. Ela melhora todos esses equipamentos aqui, só que ele tem que estar dentro da mesma sala que o equipamento. Tá? Então, tá vendo? Muita coisa ele consegue melhorar. A forja de vídeo, sintetizador, desfilador de etanol, quase tudo. Até o reator a fusão que eu tenho nesse mapa. Que eu tenho o mod também, mas eu não tenho chumbo, né? Precisa de chumbo pra fazer ele. Vamos ver numa próxima série aí se eu uso ele. A oficina mecânica. É legalzinho. Dá uma melhorada nos equipamentos. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso colocar prioridade pros banheiros. Vamos lá, deixa eu refazer esse encanamento aqui. Isso aqui que tá subindo é salmoura, né? É, salmoura. Eu sei que era nafta. É que a nafta é branca também. Mas não, aqui só tem... O que nós temos aqui? Petróleo bruto. Eu vou mexer com essa área aqui, provavelmente, hoje. Mexer com essa área aqui. Eu quero expandir pra lá. Mas deixa eu primeiro trocar o encanamento do banheiro. Porque é prioritário isso aqui. Essa água aqui... Ok, ela tá sendo levada pra lá. Eu preciso de uma ponte... Ponte longa. Vai dar sempre prioridade pro banheiro. Aqui. Aqui. Banheiros e chuveiros. Prioridade máxima. Então, este cano sai. Este cano sai. E este cano sai. Vai vazar uma aguinha. Sem problema. Eu troquei essa parte de baixo aqui. Eu tô já terminando de puxar o restante de água que tinha. Água e salmoura, né? Daqui e daqui, ó. Quase terminando. O petróleo já tá quase todo acumulado aqui. E eu quero fazer um esquema, talvez nesse episódio aqui ainda. Pra eu cozinhar esse petróleo aqui. Porque senão eu vou perder metade dele na refinaria. E, mano, não é uma boa ideia fazer isso nesse mapa aqui. Eu preciso do máximo de petróleo que eu puder. Mesmo eu fabricando aqui, ó. Um petróleo. Eu acho que... Não é um bom lugar pra vocês relaxarem, viu? Deixa eu desativar essas estruturas aqui. Isso aqui gasta muito tempo. Inclusive, essa estrutura, ela gasta muito tempo mesmo. Essa estrutura aqui, ela é meio estranha, viu, mano? A cadeira de praia. Ela gasta um tempo absurdo. Ok, deixa eu secar aqui o chão aqui. Seca aqui, seca aqui. Vamos secar isso aqui tudo. Hum, tem um perigo aqui, hein? Se essa água chegar até... Até isso aqui, ele começa a soltar oxigênio. Inclusive, já tá... A pressão tá acima já. Ok, vamos acelerar. Chega de conversa. Peraí. Coisa errada aqui. Tira esse cano daqui. E vem uma ponte pra cá. Essa ponte aqui sai. Aí, agora sim. Essa ponte aqui sai. E o que sobrar... Vem pra cá. Certo? Agora, o que sobrar vai ser produzido ali. Esses cogumelinhos aqui, eles dão bastante comida, viu? Se ele entope aqui. O tempo dele de... É de quatro ciclos o tempo dele de crescimento. Tudo bem que ele gasta a terra poluída, né? Mas se você tiver o... O destilador de etanol, é tranquilão. Bem tranquilo. Meus vagalumes estão aqui. Deixa eu ver se o banheiro tá tudo certo pra eu continuar agora. Caramba, quanta água tá gastando aqui? Por que que tá gastando? Hum, tá entrando aqui dióxido de carbono. Tira aqui. Tira aqui. Vou colocar uma gotinha de napta aqui. Resolver esse problema só por enquanto. É, vai cada vez subir menos água, né? Mas o mais importante é que a prioridade tá vindo pra cá. Aí, beleza. Vou dar uma nafta aqui. Só uma gotinha. Porque não vai ficar entrando dióxido de carbono aqui. Não é pra acontecer isso. Não, não, não agora. Tá bom. Desmonto isso aqui. Desmonto isso aqui. Pronto. Com isso eu seguro o dióxido de carbono. Isso aqui não vai parar nunca aqui de funcionar. Já posso secar isso aqui? Trazer os bichos do óleo pra cá. Ó, 63 graus. Comida de alguém preso. Fazer de aço. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Coloca uma porta aqui. Ah, que droga. Tirar esse cabo daqui. Fazer isso aqui só pra me atrasar. E aí eu vou inverter isso aqui agora. Tirar esse daqui. Porque isso aqui é uma sala fechada. Não faz sentido eu deixar isso aqui. É uma sala fechada, pô. Tem que deixar num lugar aberto. Colocou as configurações pra cá. Mantém essa porta aberta. E agora o bicho do óleo fica... Aqui dentro, tranquilão. Tá vendo? Tem bastante espaço aqui, ó. Aqui eu ia deixar eles apertados à toa. Porque essa sala aqui tem quanto total? Aí, 76, ó. Dá até pra atirar. Desmonto isso aqui. Desmonto isso aqui. Desmonta. Desmonta. E desmonta. Desmonta. Ajeitar esses detalhezinhos. Limpa aqui o chão todo. Opa! Aqui não. Não, eles vão tirar daqui a... A terra poluída. Isso aqui não dá pra atirar. Uma bomba aqui pra puxar o... Aqui, energia. Muito detalhezinho. Pronto. E aqui eu ponho pra pingar o... O etanol. Aí, meu filho. Agora você tá livre. Feliz escovado. 43% de reprodução. O que tem aqui de bom pra mim? Opa! Quero a sementinha. Que prioridade tá aqui? Oito? Beleza, tá certo então. Como é que eu separo isso aqui agora? Vamos parar de trazer pra cá as garrafinhas. Quero separar essa água aqui. Acho que assim dá certo. E aí eu passo isso aqui assim. E aí eu consigo secar. Bom, beleza. Chega de conversa. Vamos puxar isso aqui. 3 de altura ou 4? 4, né? Sem medo. Vai que vai. Vai quebrar, vai dar trabalho, mas... Prioridade 10. Só vai. Hum, aqui eu preciso já começar a lidar com... As saídas de líquido. Aqui. 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 E aqui. Nossa, rocha sedimentar pra fazer cana de abate. Que fase. Aqui. E aqui. Saídas de líquido. Nossa, quanto voframita eu tenho? 105 toneladas. Vai, mano. Não para, não. Vai, vai quebrar mesmo. Não adianta. Não tem choro, não. Eu preciso só inverter... É, preciso inverter isso aqui. Isso aqui tá muito errado. Isso aqui tem que conectar com esse aqui, ó. E isso aqui tá errado. Aqui. E aqui. Construção. Prioridade 10. Vai. Essas bombas eu acho que eu nem vou usar mais. Vou desmontar já. Depois não ficar consertando. Não façam isso em casa, crianças. Limpa aqui. Limpa aqui. Eu já podia ir adiantando alguma coisa aqui pra ir dando uma segurada nesse calor. Ah, burro. Vai dando uma segurada. Opa. Tem que ter um espertão, né? Trazer pra cá... Água, água poluída, água salgada e salmoura. Sem ativar o autoengarrafar. Porque aí tudo isso que eu engarrafei eles vão trazer. Essa garrafa... Tem umas garrafas aqui que eu tenho que quebrar. Deixa eu esvaziar essa garrafa aqui. 5 quilos. 83 gramas. Tem mais alguma aqui. Ah, tem uma de 500 quilos. Tá bom. O suficiente. Tá bom. Eles vão pingando ali essa água e ela vai dando uma... Uma segurada na temperatura, pelo menos, até eu isolar essa parte toda. Correria, hein? Ah, droga. Esqueci disso aqui. Mas já posso quebrar aqui. Eles alcançam aqui, né? Alcança. 400 graus até que... 500 graus, quer dizer. Até que não esquentou tanto, eu achei que ia esquentar mais. Até que foi rápido. Eu achei que ia dar mais trabalho. Tranquilo. Esse pipe aqui, hein? Vai morrer, né? Muito quente pra ele. O meu lock tá funcionando. Sim. Olha o tanto de garrafinha que tem pra levar lá pra baixo, pra dar uma resfriada aqui. Pelo menos pra não chegar aqui... A passar de 325 graus aqui desse lado. Ah, já estão terminando. Ah, já estão terminando. Tá, agora eu preciso pensar em como é que eu vou cozinhar esse petróleo. Eu já consegui separar ele aqui, né? Aqui ele já tá separado. Deixa eu puxar mais pra lá esse aqui. E eu acho que eu vou isolar aqui de uma vez. Aí, já tô resfriando já aqui, ó. Eita, nós 600 graus. Eu preciso pôr mais resfriadores aquáticos, ó. Preciso de pôr mais resfriadores. Isso é vidro? É vidro. Caramba, deu cento e poucos quilos só de vapor. Aí, pronto. Eu trouxe o bicho do óleo pra cá de propósito, tá? Porque, ó. Tem um geis de dióxido de carbono aqui. Então eu vou deixar o máximo que eu puder aqui em cima. Inclusive esse aqui deve estar pra botar um ovo já. Hum, soturno. Gabriel tá vindo. Já ele vem. E vamos trazer etanol pra cá. Aí, ficou branquinho. Prioridade 9 nesse etanol. Gabriel, vem escovar o bicho. Prioridade 2 agora. E aí eu coloco o robôzinho aqui pra secar o chão. Prioridade 1, tarefa atual. Beleza. Aí, mano. Vai soltando aí esse etanol. Porque caiu no chão, né? Quando eu refiz aqui. Bagunçou tudo aqui. Ficou uma zona. Aí. Reprodução 57%. Aí, boa. Precisa desse bicho aí. Esse bicho aí que vai salvar meu petróleo. Poxa aí, Guine. Eu quase não tenho mais. Deu bom? Deu bom. Tá baixando a temperatura. Tudo meu agora, hein? Hum, o que que eu faço aqui? Eu preciso tirar... Eu preciso tirar esse material daqui primeiro. Porque eu vou derrubar essas duas coisas aqui. Preciso tirar esse material daqui. Deixa eu desmontar esse aqui. Vou colocar mais sementes aqui que chegaram. Plantar. Aonde mais vai semente aqui? Planta aqui. Aqui não deu pra construir o vase. E planta aqui. Só falta mais três sementes pra completar a parte central aqui. Atualmente a decoração da base tá assim. Caso alguém tenha dúvida de como tá. No momento tá assim. Tende a melhorar com o tempo. Ok, tô trazendo o máximo de água que eu posso pra cá pra baixar essa temperatura pra deixar abaixo de 200 graus. Eu acho que seria interessante passar mais uma fileira de... Placas e diamante pra essa temperatura estabilizar. Muito bom. Muito bom. Na verdade aqui não precisa tirar. Só aqui mesmo. Ó, aqui eu já posso quebrar. O ideal é que aqui fosse rocha ígne, né? Aí, consegui dar uma segurada aqui no dióxido de carbono. Bom, oxilito eu não vou precisar fabricar. Eu tenho bastante. Tenho 178 toneladas. Coxa ígnea. Tá vendo? Se eu quebrasse aqui, esse material ia todo cair aqui dentro. Imagina a zona que ia ser. E esses peixes, hein? Acho que deu ruim pra eles. Não queria falar, não. 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 Continua subindo aqui. Eu vou meter um airlock aqui dos dois lados. É, vou fazer isso. Fecha aqui. Voltar a ter acesso por aqui. Tira essas escadas. Vamos ir acertando aqui aos pouquinhos e a gente vai... Vai voltando. A parte da base já tá praticamente organizada. Já 100%, né? Isso aqui eu vou fazer fora da gravação. Essa parte aqui também. Passou um pouquinho de água aqui, né? Aí. O que chegou de bom aqui? Bicho do óleo? Comida. Deixa eu tirar mais... Se eu fizer mais esse bloco aqui, eu já consigo secar o chão, eu acho. Nossa, olha o tanto de coisa que tinha nesse bloco que ia cair. Temperatura... 306. Ótimo. Opa, já desceu demais a temperatura. Chega. Beleza. Agora. O que que eu preciso aqui? Precisava fazer um tanque aqui embaixo, né? Aqui não adianta eu querer pegar a temperatura, porque aqui a temperatura vai ser baixa. Ó. Aí sim, hein? Aí eu vi vantagem. Deixa eu até tirar uma foto. Show de bola. O que que eu preciso fazer aqui agora? Secar aqui. Projeto ambicioso, viu? Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou... Eu deveria passar esse petróleo pra cá, pra baixo. Pra eu roubar esse calor. Onde é o meio? Vamos lá, vamos fazer legalzinho isso aqui. O meio é aqui. Então, se eu, por exemplo, pegasse aqui, bloco de janela... Não. Porta. Escotilha mecanizada. Vamos fazer legal isso aqui, vai. Aqui seria o meio. Então, seria... Uma aqui... E uma aqui. E eu meter esse bloco de janela. Não, de vidro não, né? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Automaticamente, eu precisaria também de... O que? Placa de condução térmica. Uma de cada lado. Pressão aqui. Nossa, 800 quilos de vapor aqui. Tem algum jeito de eu chegar aqui. Esse sal volta ao normal a 800 quilos. 800 graus. Ó, 200 e poucos quilos. 200 e poucos graus. Já tá resolvido, já aqui, o problema. Ok, isso aqui tudo sai. Meu Pipe já era. Não, ele vai sair. E aqui eu consigo, agora, isolar isso aqui. Hum. Tirar esse material aqui de dentro primeiro. Tem uma garrafinha de alguma coisa aqui. Água. Já botou o primeiro ovo. Vai estar soturno de novo. Caramba, 99%. Precisa de mais gente cuidando dos bichos, né? Vamos dar uma olhada como é que tá os trampos. Coloquei vários, mas eu não coloquei gente pra cuidar dos bichos. Então, não custa nada aqui. Por exemplo, a Caroline. Pode fazer pecuária. Ieda. Pode fazer. Acho que todo mundo pode fazer, na verdade. Não tem porquê. Mike. Quando puder usar traje, o resto é resto. Ó, quem é esse aqui? O Bruno. Prioridade, Bruno. Pecuária. Pronto aí. Pronto. Resolvido. Pelo menos, por enquanto, tá resolvido. Temperatura, 220 graus. Aqui tá 227. Tá perfeito. Já tá resolvido aqui. A maior parte aqui do... Fica uma garrafinha aqui. Como é que eu tiro essa garrafa daqui agora? Vai lá pra cá essa água aí. E desativa o alto engarrafar. É água mesmo? É água. É água. É água. Salmoura. Aí. Tem mais alguma coisa atrás? É... Eu preciso tirar essas escadas de plástico daqui. Temperatura, 920 graus. Ok. Eu acho que dá pra... Dá pra suportar. Traje só vai até... 730, né? Esse postezinho aqui também vai... Pode dar ruim. Então, vamos tirar já também. Bom, beleza. Dominamos a segunda parte já. E aí, no próximo episódio... Continua mexendo com esse lado aqui, ó. Vou trabalhar essa parte aqui. Vai ficar legal. Não dá, cara. Não dá pra passar esse petróleo na refinaria de petróleo. Vou perder metade desse petróleo aqui. Não tem condições nenhuma de eu perder esse petróleo. Não tem condições nenhuma. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu preciso aqui... De uma entrada, né? Vou fazer o seguinte. É um bloco aqui. Um bloco aqui. Isso aqui fecha até aqui. Com isso eu já vou ter um airlock... Já praticamente pronto. E essa escada desce por aqui. Então eu vou ignorar esse vapor aqui... E agora eu... Ixi, agora que eu faço com esse vapor. Apesar que tem vapor aqui embaixo de qualquer maneira. Então... Tanto faz. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Essas escadas saem. Essas saídas de líquido saem. Isso aqui sai. Esses peixes aí. Eu acho que vai dar ruim com esses peixes. Ok, limpa aqui. Beleza. Temos um início aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.